Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, segredo do Daniel é descoberto por Caio. Caio ficará surpreendido nos últimos momentos do seu irmão. Ele diz, o Daniel é gay. Ele fica escondido olhando Daniel se chupar com outro homem e fala, Eu não tô acreditando, o meu irmão é gay. Depois de três horas, ele recebe a notícia que o irmão faleceu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí